Talvez um cochilo. Gente, o que é isso? Mas o que foi isso? Se chamam cartas afiadas. Sabe, eu sou o... rei por aqui. E vocês dois são uma dupla de... coringas. Anda, Brad. Entra aqui e ajuda a gente. A próxima carta irá diretamente para o seu... Meu as? Não. Coração. Ah... Adeus pra sempre, Truque Boy. Mas esse nem é meu nome. Bem no meu ombro. Brad? Finalmente. Me tira logo daqui, Brad. Oh, bela mira. Eu tava mirando no estudo. Com quem estão falando? Estão falando comigo. Quem me deu um tapinha? E mais um pouco disso? Isso é mais difícil de ter doloroso, mas... Talvez você sinta. Você é uma criança invisível, é? Quer saber? Eu desisto. Desculpa, gente. Eu tô com gases. Não esquenta, Brad. Eu cuido disso. Santo Rodini. Ele se transformou num pombo. Você venceu essa rodada, estou. Vai fazer falta? Cara, ele tá bem aqui. Não, não, tá, não. Eu pego ele. O quê? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Bom trabalho, Brad. Tantos gases. Bom trabalho, Truque Boy. Esse não é o meu. Tá, valeu. Missão cumprida, pessoal. Legal. Missão não cumprida. Ainda precisa me deixar visível. Ainda estamos trabalhando nisso. Estamos no nosso último gato. Achei que tivesse 15 gatos. E tinha. E os outros 14? O que é isso? Era um leão gigante. Não, eu não sabia. Imagina. E aí? Isso aqui deixa as coisas visíveis ou não? Só tem um jeito de descobrir. Que arrozinho. Agora aponta essa coisa para o meu lindo rosto e me torne visível de novo. Tá legal. Fica na posição. Tira esse frango do meu caminho. Em breve, serei conhecido como Brad visível. Ou só Brad. Ninguém me chama de rave. Ninguém nos avisa uma calça. Liga logo isso. Tá bom. Alguém me dá um espelho. Eu quero poder me ver pela primeira vez em 15 anos. Olha, eu não faria isso. O que aconteceu comigo? Olha, parece que você não escovou os dentes nesses 15 anos. Nem o cabelo. Nem se exercitou. Nem trocou de roupa. Por que eu faria isso? Eu era invisível. Tem razão. É a resposta. Pois é. Você tá horrível. Que horror. Eu tô horroroso. Se alguém precisar de mim, estarei no banheiro dos forços chorando. Mas essa aí é uma hora privada. Oi, Phoebe. Oi. Obrigado de novo por cuidar do Harris enquanto montamos a festa. Olha, não fica chateada se não conseguir tirar ele da concha. Ah, para. Eu sou ótima em persuadir. Já fiz uma tartaruga e saí do casco. Ela me mordeu depois, mas não é. Não esquece que a festa é hoje à noite, às seis. Shhh. É surpresa. Vem, Harris. Não seja tímido. Oi, Harris. Link, por que sua namorada aqui me dá um soco? É claro que ela não tá tentando te dar um soco. Não tá tentando dar um soco nele, né? O que? Não, é um cumprimento. Olha, não se preocupa. Também começou assim, com a tartaruga. Tentou cumprimentar uma tartaruga? É por isso que ela te mordeu. Não se preocupa, tá bom? Deixa comigo. Tudo bem, mas só para garantir, aqui tem uma lista de sinais manuais seguros. Até mais, amigão. Saia do meu esconderijo secreto, seu pirata maluco. O que faz aqui, ô bobona? Nada estranho. O passarinho pode ficar. Você vai embora. Desculpa. Eu tentei de tudo com o irmãozinho do Link. Acredite ou não, ele me acha meio chata. Meio? Aí eu falei que esse era o meu esconderijo secreto e que as suas coisas eram tesouros secretos. Ele acreditou? Sim, ele tá até se divertindo com um tapa-olho. O meu tapa-olho do mal. Tá falando daquela coisinha inofensiva que ele tá usando que tá emitindo uma luz vermelha? Essa é nova. Isso também. Você recriou o tapa-olho do Evil Man? E ele tá enviando milhões de neurônios do mal pra aquele pequeno cérebro. Garoto de sorte. E agora o Harris é malvado? Ele não tem nenhum pinguinho de maldade. É, malvado mesmo. Mas que cheiro é esse? Ai, meu bumbum está queimado. Aí, Harris, para. É uma mesa feita sob encomenda. Mas é divertido. Como a gente destrói esse tapa-olho sem machucar o Harris? A gente não vai destruir o tapa-olho, Phoebe. Por que não? Porque eu arrisquei a minha vida pra pegar aquilo. Quer dizer, arrisquei a vida do Billy, mas mesmo assim vidas correram perigo. Nós temos que dar um jeito. Nós? Foi você quem mentiu pro Harris falando que esse era seu esconderijo. Tá na cara que é um esconderijo do mal. Mentiu pra mim? E me congelou? Tá bom, eu sei que parece ruim. Opa, que bola de fogo grandinha, né? Não! Colosso, não disse que era prova de fogo? É, eu sei. Agora você tem a prova de que ela pega fogo. Ah, não. Tá na hora da festa surpresa do Harris. O quê? Tá na hora da festa surpresa do Harris. Festa surpresa? Adoro surpresas. Vocês estragaram a surpresa? Não, 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 totalmente. Não falamos dos piratas, das pistolas a laser ou... É, eu vou parar de falar agora. Vocês acabaram com a minha festa surpresa e agora eu vou acabar com tudo pra todo mundo. Meu cabelo, meu cabelo não. Ele acertou meu cabelo. Tudo que eu queria era que fôssemos amigos, mas eu acho que eu fosse a barra. É tudo culpa minha. Que parte exatamente? A mentira que me contou, o congelamento, estragar a minha festa surpresa? Vamos arrancar esse tapaulho dessa sua carinha adorável. Meu cabelo. Lembra quando a Phoebe mentiu pra você? Tô pra jogar uma bola de fogo em vocês. Ah, me desculpa. Eu estraguei a surpresa? Ai. Nora? É claro, nós temos nosso próprio laser usando um lacinho. Como sabia que precisávamos de ajuda? Billy me contou e eu sabia que era a hora de fazer a coisa certa. Claro que sim. Você é uma super heroína. E é um super vilão. Rápido, atira no tapa-olho. Gentilmente. Que gracinha de laser. Eu ligo quando precisar tirar uma verruga. Vamos ver se ele acha esse tiro uma gracinha. No espelho, depois no baú do tesouro... Para de falar e acerta! Você conseguiu! Não. Você tá bem. Você era muito malvado pra esse mundo, olhinho. Harris, está ferido. Tô bem agora. Obrigado por me salvar daquele tapa-olho malvado. Oi, Harry! Oi, Ray. Ocupado demais pra me atender? Ah, o quê? Ué, eu tava no encontro. Ah, mas não estava quando o Boze ligou. Que interessante. Ah, não acredito que você vai fazer isso de novo, né? Fazer o quê? Você vai começar? Ah, eu sempre faço o quê? Olha, você sempre vem com esse papinho, sabe? Você não consegue ter uma comunicação saudável comigo, cara? A gente deve ir para eles? Acho que isso é normal pra eles. Pouco, eu não consigo falar. Você me deixa nervoso, tá legal? Ah, não consegue falar comigo? Não consegue, né? Beleza. Ah, eu sempre faço o quê? É... Para de ser sem noção. Ah, eu sou sem noção. É... Tá ficando lento, Coroa. Você entrar? Alô? Tá bom. É óbvio que vocês estão ocupados. Eu tô bem. Coisa boa. Quer chutar ele agora? Não, eu não posso fazer isso. Ele já tá no chão. É claro que pode, olha. Ah! Então era a armadilha. Por que Mika parece do mal? Eu sei lá. Mas se ela tá assim, a Bond também deve tá... O chefe mandou levar aquele com a gente. Tá bem. O plano é o seguinte. Vamos fazer o velho Tennessee Rambon com uma loja twist. Twittler é a bigorna. Garras no Drex. Vocês estão prontos? Estamos. Pergunta rápida. O quê? Sabe que eles estão vendo a gente, né? Oi. Opa! Essa informação é nova. Ainda vamos fazer o lance do Kentucky Trembon? Não, não. Novo plano. Gandar não ser destruído. Ah! 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 Eu pego ele. Por favor, não me machuquem. Ah! Não achei que ia funcionar. Valeu pela carona. Tenta ficar no telhado. Fala tu. Aguenta aí, garoto. É tudo o que pode fazer? O que é que tá doendo? Belo golpe. Obrigada. Eu faço melhor você atender as minhas ligações. Achei que isso vai funcionar? Tem um botão de reverter. Eu tô bem. Solta ele, Twitler. Nós falamos solta ele agora. Eu acho que isso vai doer. Oi, estranho. Não tava em distúrpia? É, quando você chegou. Ah, já tem umas... Ai, fala sério. Gritou mais alto que ela, cara. Pois é. Peraí. Peraí, eu voltei. Ah, não. Eu perdi. Um pouquinho, uma pequena pração. Quase nada foi bom. Imagina. Temos um problema. E eu tenho uma solução. Foi mal, Otto. A culpa é da Charlotte. Não! Não podemos matar o Otto. Não é culpa dele. É. É culpa sua. Por isso que eu disse que a culpa é da Charlotte. Olha só. Vemos de quem é a culpa depois. Sua. Nesse momento, temos que lidar com o fato de que a Piper pode entrar aqui e ouvir. Harry, eu tô com medo. Tá, eu tive uma ideia. Se liga. Você vai lá pra fora e enrola a Piper o máximo que puder. O quê? Mas como eu vou fazer isso? Ah, eu sei lá. Diz que você perdeu seu aparelho e precisa encontrar ele. Eu não uso o aparelho. Meus dentes são perfeitos. Eu perdi o meu semana passada. E usei clipes de papel. Funcionou do mesmo jeito. Eu não vou dizer que perdi meu aparelho. É uma péssima desculpa. Eu não ligo, Charlotte. Inventa outra coisa. Fala o que você quiser, tá? Você é espertinha. Pense em alguma coisa. Vai, 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 vai. Ei, me ajuda a levar esse alfício pra dentro? Ah, você não pode entrar. Por que não? Porque... Eu... Perdi meu aparelho e preciso que me ajude a encontrar. Mas seus dentes são perfeitos. Eu sei. Porque eu uso o aparelho. E eu perdi ele. E agora meus dentes estão doendo. Então tem que me ajudar a achar agora. E por que não uso um clipe... Coisa de menina. Sério? Coisa de menina. Coisa de menina. Vamos esconder o Otto lá em cima pra gente poder bolar um plano. Mas o que eu digo quando a Piper entrar e o Otto não estiver aqui? Diz que alguém entrou e levou ele. Isso. Aí, onde é que você vai? Eu tive uma ótima ideia, Harry. Harry, aqui de dentro. Harry, aqui de dentro. Ah, tá. Eu já sei disso, Otto. Vê se fecha esse bi. O que foi isso? Nada, nada não. Só continua procurando o meu... Eu achei! Achou o quê? Seu aparelho. Ah, é, ó. Ok, obrigada. Espera o quê? Está bem aqui. Nossa. Eu nem acredito. Coloca ele. É o quê? Coloca o seu aparelho. Diz que seus dentes estavam doendo. Ah! Estava precisando do aparelho, gente. Então coloca. Coisa de menina. Sério? Coisa de menina. Ah, coisa de menina. Está legal. Lá vamos nós. Harry disse para se apressar e clonar outro Otto. Ok. Quando você diz para me apressar, é aí que o erro acontece. Mas é seguro, né? Já clonou coisas antes. É, eu já clonei eu mesmo. Quer dizer, eu mesmo já clonei outras coisas que não eram o meu. Schwartz, você já se clonou? É, é, hum, não. É, o jeito que você fala, hum, não, me faz pensar que você já se clonou, sim. É, eu estou pensando isso também. Pois é, esse não longo faz parecer que ele está mentindo, né? Eu concordo, o não curto é sempre verdade, mas não longo, não necessariamente. Ah, que bom que o clone está pronto. Vamos conferir? Ah, olha só, hein? Uauzinho ao Otto. É, essa é a ideia, mocinha. Ei, ele é idêntico em tudo mesmo? Hum, quase tudo. Exceto que ele não aprendeu a dizer Harry é o Kid Danger. Harry é o Kid Danger. Harry é o Kid Danger. Parabéns, mocinho. Beleza, pessoal. O herói chegou. Podem abrir a roda. Aí, olha, o Capitão Mel. E aí, trouxe o Otto real. Encontra o Otto. Com certeza, garotinha. Aqui está ele. O que houve com ele? Parece que saiu do micro-ondas ou algo assim. Olha, foi o seguinte. Os sequestradores que pegaram ele não o trataram muito bem. Mas, quando eu achei os caras, eu dei uma lição deles. Eu dei uma baita lição deles. O Otto voltou, pessoal. Otto! 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 Capitão Mel! 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 Agora sim. Eu falei que ia servir. Dá licença, Max. Eu vou ajudar a Cherry a passar. Sim, essa. Eu que vou ajudar. Para de tentar roubar a minha amiga. Você pode ficar com ela depois que ela me der a carona. Ah, ele é só um filhotinho. O suficiente para um cinco. Você passou. Isso! Obrigada, obrigada, obrigada. Isso é tudo que pode dar para sua nova amiga? Um cinco? A amiga de verdade vai dar um dez. Essa não. Cherry, o que está fazendo? Não tenho certeza. Acho que um cinco não é o bastante mesmo eu estando super contente com o cinco. Solta ela. Eu te ajudei. Eu te ajudei. Olha o que você fez. Você. Detenção. Mas hoje eu vou tirar a habilitação. E eu tinha um pé que nunca foi espeto de churrasco. Oi, Cherry. Me desculpa por isso. Foi você? O que estava pensando? Eu só quis ajudar. E olha o que aconteceu. Posso tirar ela da detenção? Ela não está na prisão. Que tipo de escola é essa? Diretor Bradford, isso não é justo. Você nunca vai para casa, garota. Não se preocupe, Cherry. Vou te ajudar. Por favor, não, Phoebe. Você só vai me causar mais problemas. Mais dois dias de detenção por falar com o Thunderman. Vou te tirar daqui a tempo de fazer o exame. Já não fez o bastante? Não se preocupe, tá bom? Sua melhor amiga heroína vai conseguir. Vou usar meus poderes para dermar água no Bradford. Quando ele for secar, saímos daqui. Mas não é água. É... Já quente. Meu dedo. Meu dedo. Isso dói mais do que ver o meu salário. Phoebe? O que está fazendo aqui? Vem ver como está o seu dedão. E limpar o chão com a barriga. Já terminei. Me avise quando terminar de limpar essa cadeira com o seu traseiro. Por que eu tenho que ficar na detenção? Porque você nunca vai para casa. Dois dias. Cherry... Eu sinto muito por tudo. Achei que estava perdendo você para o Max por não usar meus poderes. Phoebe, somos amigas antes de eu saber que você tem superpoderes. Isso nunca vai mudar. Valeu. E eu também não deveria ficar pedindo para você usar seus poderes. Nunca vou ser boa em nada se os gêmeos Thunderman fizeram tudo por mim. E nós não falamos gêmeos Thunderman. Mas deveriam. Ah! Eu tive uma ideia. Cherry, o que vai fazer? Eu mesma vou arrumar essa bagunça. Se eu conseguir soltar a tarântula, vamos sair daqui. Você e eu, não a tarântula. Como vai soltar aquela coisa daqui? Com meu mini arco e flecha. É porque você é boa com arco e flecha? Cherry, por que não usamos minha telecinese? Sabe como me chamam? A garota que é muito boa em telecinese. Chega de superpoderes. Tenho que fazer isso eu mesma. Só pode ter um ímã naquele dedão. Não, 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 não. Tudo bem. A gente faz um trato. Sem fotos e acaba a detenção. Até mais, tchau. Valeu. Você consegue, Cherry? Bora lá, Cherry. Você vai detonar. Ela detonou de verdade. Ainda podemos chegar no show se corrermos. Isso. Rápido. Vai, vai, vai. Tá legal. Aquele meio fio surgiu do nada. Pra ser honesta, meio fio não costuma se mexer. Meio fio! O arco! O arco! Tá, tá. Pra onde agora? Eu soube que o Arson Boy vai dar uma festa boa. Esse lugar vai estar bombando. Peraí. Vai ser perigoso. Não vai ser, não. Vamos lá, gente. Vamos embora. O nosso bug, por favor. Cadê o ticket de estacionamento? A gente não recebeu o ticket. A gente só jogou a chave pro outro manobrista. A Chauraut jogou pra mim. Depois você passou pra mim. Mas não tem outro manobrista. Peraí. Mas é claro que tem. Ele tava usando colete vermelho. Colete vermelho? Moça, esse é o colete verde. Serviços de manobrista. Como pode vir, nós só usamos colete verde. Então, pra quem a gente jogou a chave? Jeff falando. Oi, Jeff. Sou a Chauraut da Força Danger. Como você vai, hein? Eu tô ótimo. Peguei o carro do Capitão Man. Na verdade, é por isso que eu tô ligando. Acho que pode ter havido um engano com o manobrista. Com certeza, ouve. E agora eu tô com o Bug Man. Precisamos que você devolva. Vai ouvir um grande não da minha parte. Eu tô indo buscar o meu amigo. Vamos sair e cometer crimes. Só precisamos que fique na linha por mais uns 30 segundos. Você sabe contar até 30, Jeff? Não. Ninguém sabe. Acho que nem existem tantos números. Peraí, eu tô chegando no meu amigo. Ora, ora, ora. Belo poçante. Chega a 45 km por hora. Isso tudo? Eu conheço essas vozes. É o Jeff e o Criançal. Mais de 10 segundos e eu consigo localizar. Qual é a sua música favorita, Jeff? Você poderia cantar? É uma música assim. Tchau, tchau, tchau. Como é de mascar? É. Metadinha. Cara, você é forte. Eu sei. Cara, cadê meu Bugman? Você é o Capitão Man? Eu sou o Capitão Man. Eu sou o Capitão Man. Eu sou o Capitão Man. Desculpa. Desculpa. Foi mal aí, eu lamento. Foi mal. Desculpa. Estão presas agora. A porta a gente já chegou. Ótimo. Vamos dar as boas-vindas à festa. Aí, bem-vindos à festa. Não, não, não. Eu quis dizer que vamos mandar um míssil mesmo neles. Esploderam o nosso tanque. Vamos pegar isso. Pra cá. Olha isso. Pegue a gente agora. Ai, minhas costas. Ótimo. Como a gente vai passar pelo campo de força? Ai. Acho que isso acabou consertando minhas costas. Valeu. De nada. Tem mais alguém com dor nas costas? Não. Não. Estou bem. Valeu. Agora que estou bem das costas, acho que vou entrar ali e dar um oi. Eu adorei. Cara, você estava aqui o tempo todo. Está bem apertado. Cairia bem um espaço para o cotovelo. Sai daqui. Sai daqui. Está batendo em quem? Não sei dizer. Temos que entrar lá e ajudar meu irmão. Ah! Ela tem um ponto de segurança. O campo de força caiu. Isso. Vamos atrás. Espera. Ei, Jeff, menção. Apertem o cinto. Não. Cinto é para bobalhões. Vocês que sabem. Mandou bem, amigo. Eita. O Chuoz não brincou em serviço com esses assentos. Não. Não mesmo. Ei! Vocês acharam o Bung Man. É. Nós achamos. O que aconteceu foi que o Crianção e o Jeff de alguma forma invadiram a garagem do Ninho do Man e o pegaram. Sabia que eram eles. E onde estão? Ei! Eles estão aí? Eu estou bem. Prendam os dois que estão no chão. Pessoal, estou ouvindo um celular vibrar. Ah, não é a Pipe. Não marcou com ela no Bola de Nátil? É, eu sei, eu esqueci. Puxa. Vamos nessa. Calma, peraí, eu já vou. Oi, irmãzinha, queridinha. Marcou de me encontrar no Bola de Nátil 15 minutos atrás. Cadê você? Ah, é... É, olha, essa é uma pergunta muito boa e é o Jasper que vai te responder. Não! O quê? Por que ele fez isso? Vamos nessa. Tô indo, tô indo. O que quer que eu diga pra ela? Sei lá, inventa alguma coisa. Diz que eu tive que ir ao... O quê? Alô, ei! Oi, Pipe. Por que o Harry não tá aqui com uma chave? Ah, por quê? Por quê? Por quê o Harry? O Harry teve que... Então, você ficou nervoso e achou que a melhor coisa a fazer era jogar o telefone na sopa. Isso resolveu o problema. Ah, a porta! Eu mandei abrir a porta! Abre a porta, louco! Entra aí, entra, Kit, entra, 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 entra. Eu estou vendo. O que aconteceu no Fred Lagosta? Vocês libertaram os reféns por acaso? Ah, não, não, não. Não, nós não libertamos os reféns. Vamos lá, vamos, vamos. O que foi que aconteceu? Nós fomos ao Fred Lagosta errado. O quê? Ah, sim, errado, hein? Mas, espera. E o que aconteceu lá? Tinha um time de futebol feminino do ensino médio lá. Quando elas viram o Kid Danger, uma delas gritou, Ah, meu Deus, nós chamamos o Kid Danger! E quando nós percebemos, elas estavam em cima de mim. Ah, Kid Danger! Ah, eu te amo, pumba bobo minorda! Ah, o que é que aquele cara vai ficar? Ah, quer dizer que ele vai ficar? Ah, eu te amo, pumba bobo binorda! Diz que o Capitão Membos não. Oi, aqui é o gerente do Fred Lagosta. Não se preocupe, estamos a caminho do local agora mesmo. Não, 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 não venham aqui. Como assim? Por que não? Porque o cara maluco, ele soltou os reféns e depois foi embora no carro dele. É mesmo? Ah, que maravilha. Problema resolvido. Não está não, porque quando saiu, o cara levou o lobby. Quem é lobby? O mascote do Fred Lagosta. O cara que se veste de lagosta e anda pelo restaurante deixando todo mundo feliz. Harry, eu estou muito brava com você. Eu sei, eu sei, é que eu estou muito... O papai está comendo a blusa toda. O quê? Por quê? Porque ele está biruta com a anestesia do dentista. Carro verde. Pai, pode, por favor, terminar de comer sua blusa. Carro verde. Para, 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 para. O que aconteceu? Piper. Piper. Alô, fala alguma coisa. Está tudo bem? Sim. Sim, estamos bem. Só batemos num carro verde com... quatro rodas. Aquilo é uma lagosta gigante? Lobby? Ai, meu Deus, obrigado. Pelo quê? O que eu fiz? Aquele maluco dirigindo o carro verde. Ele me levou do restaurante. Você salvou a minha vida. Piper, você está com o lobby? O lobby está bem aqui. Acabei de bater no carro que ele estava. Ela salvou a minha vida. Agora podemos ir ao Boomin' Group. Vamos lá. Espera aí, espera aí. Eu tenho que entregar a chave da Piper. Aí. Teve um acidente ali. Com um carro verde ali na frente. Estão vendo? Ah, é. E olha, o carro do meu pai está ali. Então pode encostar que eu vou entregar a chave para a Piper. Não espera. Ela vai te ver como Kid Danger. Ah, é verdade. Então o que eu vou fazer? Eu não sei. Ah, me dá essa chave aqui, tá? Espera aí. O que? Me dá, me dá, me dá, me dá. O que você vai fazer? É, fala para sua irmã pedir para o lobby chegar mais para a direita. Ah, Piper, você pode pedir para o lobby chegar um pouquinho para a direita? Tá legal. Lobby, pode ir mais para a direita? Para você? Claro. Eu continuo recebendo comentários daquele cara da liga de boliche. Olha, sua bola só cai na canaleta. Por que te mandariam comentários maldosos? Depois que descobriram que seu pai é o Thunderman, esse tal de Nico disse que ele usou os poderes para ganhar o campeonato de boliche o ano passado. Cabeça chata? Não, você é o Cabeça Chata! Cabeça Chata! Olha só. Desculpe. É que eu ganhei esse troféu de forma muito justa e não há nada que aquele falso mágico possa fazer para mudar isso. Um mágico? Chamado Nico? Como o incrível Nico? É o nosso favorito! É, ele é bem melhor que o mágico que chamou para o meu aniversário. Greg, dedos mágicos. Aquele cara acabou com a nossa diversão. O melhor truque do Nico é aquele que ele atravessa a parede. Grande coisa. Eu vou pelo teto todo dia. É, sobre isso. Pode parar? Pai, a gente pode conhecer o Nico? Não, de jeito nenhum. Gente, papai vai nos levar para conhecer o incrível Nico. Não, não, não. Eu disse isso. Pai, 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 pai! Que gentileza, Hank. Oi, Nico. Ah, olá, Hank. Escuta, meus filhos queriam te conhecer. Eles são grandes fãs. Sei lá por quê. Eu adoro meus fãs. Minha nossa! Ele está olhando para a gente. Eu vou pirar. Fiquem de boa. Enfim, poderia autografar as fotos deles? Já fiz isso. Uau! Pode mostrar o seu truque de atravessar a parede? Qualquer coisa por um fã. Mas não aqui. Essas paredes não estão muito limpas. As paredes lá de casa são limpas. Pode fazer o truque lá. Ah-ah, de jeito nenhum. O pai disse que o Nico pode ir. Eu não disse isso. Vem, 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 vem. Vejo vocês à noite. Enquanto isso, um hambúrguer por minha conta. Ou por sua conta. Ai, que legal. Cadê o meu? Abra a mão. Nugget de frango. Você é incrível. É muito bacana deixar nossas diferenças de lado e fazer isso pelos meus filhos. Não estou fazendo isso por eles. Eu quero aquele troféu de boliche. Trapaceiro. Nem pensar. Não sou trapaceiro. Mas vai impedir que seus filhos vejam o truque que a Gazeta Redenville chamou de diversão parede a parede. Tudo bem. O troféu pelo truque. Meu endereço é... Não precisa. Eu já peguei a sua carteira. Bom, crianças. Estão prontas para me ver atravessar uma parede? Sim! Escolha uma parede. Enquanto resolvo um assunto com seu pai primeiro. São tantas paredes. Qual vamos escolher? Não aguento essa pressão. Isso é muito importante. Vamos perguntar a ele. Pare de enrolar. Fizemos um trato. Você me dá o troféu e eu atravesso a parede. Tudo bem. Embora eu tenha ganhado de modo justo, vou te dar o troféu só para ver os meus filhos felizes. Ver meus filhos felizes. Gente, o pai vai dar o troféu para o Nico fazer isso. Ele adora aquele troféu. Vai ficar arrasado. Só tem uma coisa a fazer para o pai se sentir melhor. Ver o Nico atravessar a parede? É. Mande ver a mágica, baby. Isso está fazendo eu me sentir muito mal. Eu também. Eu estou com fome. Mas também mal pelo pai. Está decidido. Já que o papai faz tudo o que pode por nós, não vamos permitir isso. E agora vou pedir permissão da parede para atravessar através dela. O Wally, 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 Wally. Nico, pare! Por quê? Por quê? Vamos devolver o troféu do nosso pai. Eu quero parar, mas preciso ver como isso acaba. Procurando por isso? Devolve! Entrega pra gente. É meu! Crianças, tudo bem. Se ele quer tanto, deixem com ele. Escutem seu pai e soltem isso. Ela está certa. Precisamos soltar. Vai de novo! O pai ficou com o troféu. E o Nico atravessou a parede. Toma, pai. Obrigado, crianças. Pena que não tenho uma bolsa de gelo. Não tenho. Bem-vindo à pousada Melhor Ninho. Está caindo um pé d'água, não está? Ai, meu Deus. Essa chuva é um horror. Eu adoraria ser cara, senhora. Obrigada. Imagina. Eu vou acrescentar isso na sua conta. Tá. Aproveite a sua estadia. Hay-Wall vai levar você e suas malas para seu quarto. Bem! Muito bom, né? Cobrei a mais pelo quarto e pela secagem. É, mas você não cobrou a taxa de teletransporte, a taxa de banheiro e a taxa de chave. Ah, me desculpa. Eu não tenho vocação pra enrolar pessoas. Aí, você chega lá. Eu estou com o Sr. Krampus aqui. Ele precisa fazer check-in. Ah, é, Sr. Krampus. Como eu poderia esquecer. As bebidas energéticas. Tentou acabar com seu irmão, Papai Noel. Quase arruinou o Natal. Bem-vindo. Cartão de crédito. Olha aí, eu lamento profundamente sobre o incidente de Natal. Eu estava numa situação ruim na época, mas as coisas estão melhores agora. Ah, as coisas estão melhores mesmo agora. Ainda mais porque tem um cartão black sem limite de gastos. É, Brainstorm. Por favor, levite a bagagem do Sr. Krampus para o quarto 311. Por aqui, senhor. Você não cobrou a mais por nada. Ah, não é? Taxa de quarto, taxa de banheiro, taxa de chuveiro, taxa de chave, taxa de taxa, taxa de taxa de taxa. É, mas alguém está preocupado por deixarmos um monstro super poderoso entrar no Ninho do Man? A geração zuniu seus medos. Krampus é um cara legal agora. Vai por mim. Desde que ele não tome bebidas energéticas, não temos com o que nos preocupar. O que está acontecendo? O Krampus enlouqueceu no chão da Curtie Curtain e começou a crampar as pessoas. Achamos que algum mané deve ter dado energético para ele. Eu não sei como ele pode ter sentido sede. Ele bebeu as 14 caixas de Power Milk que eu dei para ele. Ai. Meu Deus. E aí, vocês não acham que tem coisa energética no Power Milk, não é mesmo? Bebida energética. Extrato de bebida energética. Bebida energética concentrada. Bebida energética adocicada. Bebida energética geneticamente modificada. Bebida energética número 5. Não tem nada nessa bebida que não seja bebida energética. A não ser riboflavina, seja lá o que for isso. É uma vitamina hidrossolúvel. B2, na verdade. O que foi? Essa é a minha flavina favorita. Gente, nós temos que fazer alguma coisa ou esse lugar vai acabar virando a hora da festa do Happy Rock. Alguém falou a hora da festa? É, a Charalto falou. Que bom que veio, Krampus. Olha, não pode sair crampando as pessoas. Não sem pagar uma taxa. Não, ele não pode crampar pessoas nunca. O seu tia só tinha velharia e tristeza. Eu tive que dar uma animada nesse lugar. Eita ferro, olha só esse cinto. Que fivelona. Agora minha fivela parece coisa de velho. Pois é, eu lamento, mas esse cinturão é meu. E eu ganhei de forma justa. Não teve nada de justa. Camados, então eu vou lutar com você. Luta, calma ele, Krampadeus. Se eu ganhar, esse cinturão é meu. E todo o dinheiro que vocês ganharam cobrando taxas desses Zé Manés. Mas se a gente ganhar, vai ter que descrampar esses Zé Manés e deixar o ninho do Mem pra sempre. Cai dentro. Pode vir você. Não estamos parecendo muito bem. Eu não estou me sentindo muito bem. Eu acho que vocês estão indo muito bem. Um, dois, três. Acabou. O vencedor e ainda campeão. Não, o capitão Vence. Eu consegui. E fez tudo sozinho. Eu tenho certeza que a Volt e a Chaurau te ajudaram um pouco. Eu venci sozinho. Eu protesto com a maior veemência possível. Ela não podia ajudar. Sem regras significa sem regras. Tá. Pode ter levado o cinturão, mas eu vou levar todo o Power Milk comigo. Ah, não. Não faça isso. É o nosso favorito. Então também vão levar o seu leite energético. Muito bem, pessoal. O Swell Chela está oficialmente de volta. Tá legal. Só pra saber. Já ganhamos muito dinheiro, mas dez vezes mais do que precisamos pra rouper o contrato. Tá legal. O Swell Chela oficialmente acabou. Vaza todo mundo. O quê? Pode crer, Henry. Eu tô sabendo. Sabe que não tá dizendo palavras de verdade? Então... Foi você que deixou o recado no meu armário? Aham. Porque eu sei seu segredo. Ah, não acredito. Qual é, cara? Quanto tempo achou que poderia esconder esse tipo de segredo de alguém tão próximo? Ué, mas a Charlotte sabe. Eu falei de mim! Não, 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 olha só. Não é isso que eu queria dizer. Não, não. Olha, eu queria ter contado pra você, mas é que... Eu não preciso ouvir um monte de desculpas. Então, mas eu quero que você entenda que eu... Bom... Acho que eu não preciso mais esconder de você. Oi, fala aí. Oi, Kid. Temos uma emergência. Ah, não brinca. Parece que os irmãos malade fugiram da prisão e estão indo pra corrida de demolição. Ah, beleza. Te encontro na caverna. Sai pra lá. Não, eu vou pegar o Mancopter e te buscar no caminho pra corrida. Tá tranquilo. Era o Capitão Man. Como um holograma. Te chamando. É. Então Jasper deixou o recado no armário do Harry? Ah, gente, preciso falar com o Harry. Espera! O quê? Eu já acabei de beber. Harry! Mas... Eu ainda não entendi como você estava falando com o holograma do Capitão Man no seu próprio relógio. É... Eu não sei como funciona. Mas o Schwoz sabe. Fala com ele. O... O que é um Schwoz? Espera aí. O que é isso? Vou estourar uma bola. Vai estourar uma bola? E você vai ficar bolado. Ah! 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 E aí, como eu tô? Bem! O Jasper deixou o recado! Eu sei. Mas... Oi, Jasper. Por que o Jasper tá de queixo caído? E por que você tá vestido assim na frente do Jasper? Você é o Kid Danger! Ué... Mas você sabia. Foi você que... Ele caiu no sono. Não. Ele desmaiou. Por quê? Porque ele não sabia que você é o Kid Danger. Ele achava que seu segredo era ter visto Guerra nas Galáxias sem ele. E como ele descobriu isso? Você mostrou para o Jasper que você é o Kid Danger. Ai, caramba! Capitão Man! Puxa! Ele tá aqui no seu quarto! Ah, eu também tô. Ah, tá legal. Sai. Não vamos fazer isso. Nós temos que fazer. Não, eu não vou deixar apagar a memória do Jasper. Ah, o quê? Não esquenta com isso. Ele pode contar pra alguém, mesmo que não seja de propósito. Ah, eu nunca vou contar pra ninguém. Ah, é mesmo. E se um vilão bem barra pesada te capturar e ameaçar cortar todos os dedos do seu pé, senão contará ele tudo o que sabe? Vou contar tudo o que eu sei. Qual é? Meus dedos! O que será de mim sem meus dedos? Eu e ele é um risco à segurança. Não, vamos deixar o Jasper do jeito que ele é. Ou... Eu vou deixar de ser o Kid Danger. Harry. Você não vai deixar de ser o Kid Danger. Eu não quero deixar. Mas... Se for apagar todas as lembranças do cérebro do meu melhor amigo... Aí... Eu não vou mais querer isso. Ah, bota isso de volta na calça. Espera, então você vai... Sim, sim, sim. Jasper, pode ficar com o cérebro de ameixa dele. Eu já disse sim quatro vezes agora. Puxa, isso é incrível. Tá, mas pega leve. Uh, eu posso até ajudar a enfrentar os vilões e salvar o Júlio. Ah, não. Não, isso não mesmo, viu? Não, eu não me lembro onde eu coloquei. Quando eu me tornei bom, eu varri uma parte do meu passado para baixo do tapete. Bom, olhou embaixo do tapete? Seria óbvio demais. Secreto. Nossa, olha o que eu achei. Incrível. Mesmo sendo bom, continuo limpando sua bagunça. E a bagunça do seu coelho? Compra um cesto de roupas! Ah, não. Eu construí numa caixa de Tandertânio. A única coisa que pode desativar é um canhão de plasma elétrico. Tá, então faz um. Ela acha que você pode fazer um. Espera, você consegue fazer? Eu não tenho nada capaz de gerar esse tipo de energia. A menos que você tenha algum tipo de arma super poderosa por aí. Com as no cofre secreto de armas dos Thundermans. Cofre secreto de armas dos Thundermans? É. Agora podemos tirar o secreto do nome. Essas são as armas mais perigosas que a nossa família recuperou esses anos. Ai, lembra dessa? É o canhão de meleca que eu fiz quando eu tava no colégio. Sim, Max. Eu me lembro da cantina servindo torta de meleca de frango. Ué? E essa aqui? A esfera dos poderes do Dark Mayhem? É. Poderíamos transferir os poderes dele da esfera pra um de nós. E usar as bolas de plasma pra destruir a bomba de fedor. Você ficou louca? Geralmente sou eu que falo isso pra você. O poder do Dark Mayhem é do mal. Se usarmos, nos tornamos maus. Ah. Parece uma coisa que você também diria. Como pode viver assim? É a Super Limousine. Vambora. É. Ah, eu esqueci o celular. Beleza, vai logo. Desculpa, Max. Essa é outra das suas bagunças que eu tenho que limpar. Com uma ajudinha de Dark Mayhem. Obrigado. Vamos ser rápidos. Eu nasci numa cidade grande. E eu nasci num celeiro. Enquanto eu voava sobre os arranha-céus... Eu pulava as colinas... O tempo tá acabando. Vai demorar pra sua máquina carregar? Se o cálculo estiver certo, três limões e um siciliano. Se a bomba de fedor explodir, os heróis lá em cima vão cheirar como um sovaco de elefante. Eles não têm sovacos. Só dobras das pernas. Essa não é a questão. Desculpa, Max, mas não posso esperar você consertar isso. Você não tem escolha. Seus poderes não podem fazer nada pra ajudar. Meus poderes não vão ajudar. Os do Dark Mayhem vão. Isso não importa. A não ser que... Minha nossa, você pegou os poderes. É melhor você se afastar. Phoebe, o que tá fazendo? Desculpem. Acho que aqueles cachorros quentes que eu comi estão latindo. Por que você pegou os poderes do Dark Mayhem da esfera? Max, foi preciso. Eu falei que era perigoso. Sim, pra você, mas eu controlo. Além do mais, a sua máquina de suco portátil não iria nos salvar. Isso foi realmente poderoso. Viu? Eu podia ter resolvido minha bagunça. Não precisava da sua ajuda. Podemos focar no ponto positivo? Nosso futuro comeróis está a salvo. E o cheiro de limão tá fantástico aqui embaixo. A única coisa que deixaria esse momento ainda melhor é se nossos gêmeos Max e Phoebe estivessem aqui conosco. Tô aqui, pai. De onde vieram? Não importa. Vamos logo com isso. Nós vamos encerrar agora que nossa adorável família está aqui. Você é a pior, Phoebe. Supera isso, garoto limão. Ô, Max. Pode vigiar pra eu colocar os poderes do Dark Mayhem na esfera? Ué, faz sozinha, como sempre. Ai, para com isso. Deixa de ser ranzinza. Eu não sou ranzinza. Essa é a minha cara de raiva. E uma foto da raiva. Então tá. Tchauzinho, poderes do mal. Eu falei tchauzinho. Adiós? Ah, arriveder-te. Essa não. Não consigo devolver os poderes do Dark Mayhem. Tilda! Pode aparecer agora. Olá, queridos. Eu estava simplesmente morrendo de vontade de conhecê-los. Não. Temos que ajudar a Tilda a seguir em frente. Então ajude, Ué. Sem gastar. Eu estou tentando desde que chegamos. Mas a Tilda só vai conseguir passar para o além depois que fizer todas as coisas que ela queria fazer antes de partir. Por isso, eu estava fazendo todas aquelas coisas estranhas. Isso. A Tilda tem uma lista longa de coisas que precisa fazer. Madeira! Sabe, na minha época, a gente podia derrubar uma árvore milenar sem qualquer motivo plausível. Na verdade, isso era encorajado. Se era permitido fazer quando você era viva, por que era a última coisa na sua lista? Por que nunca pude fazer isso por prazer? Só por obrigação. Ah, já chega. Suas, eu vou virar fantasma. Tem certeza? Isso é muito pendeigoso. É o único jeito. Vai. Ah, eu tenho perguntas. Não vou responder nenhuma. Me transforma, Suas. Isso realmente transforma o Ray em um fantasma? Desacelera o coração para um batimento por hora. Vai permitir que o Ray passe temporariamente para o mundo dos fantasmas. Uau. E vou poder resolver o problema da Tilda mandando minha bota-fantasma naquele traseiro fantasma pra ela sair por aquela porta. Me transforma, Suas. Uau. 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 Se prepara, moçoeiro, porque eu vou deixar esses olhos azuis-pretos. Mika, preciso muito que venha pra... Uau. 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 Mas por que eu não tô bem ainda? Vai ver? Não é indestrutível sendo um fantasma. Peraí, como é? Por que não é indecisores de... Uau. 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 É comer uma daquelas famosas cenouras-carnes de Zwellville. Desculpa, como é que é? Estou devidamente hidratado. Uau. Nenê-nê-nê. Amigo. Vocês voltaram por quê? Só fica quietinho e bebe. Estranho. Acabei de falar como realmente estou hidratado. Eu não quero. Sabe, eu acho que eu aguento mais um gole. Bebe tudo. Uou, uou, uou. Tá bem, cara. É isso aí. Ei, essa carne é de fato esplêndida. Não acredito que assone o seu próprio quintal, papaizinho. Tá falando assim por quê? Ora, estou falando tão normal quanto um sanduíche de dois dólares. Não, não tá não. Você tá muito esquisito. É, isso é porque ele vai atuar na peça da escola. Pensou rápido, graciosa. Ah, é, ele vai interpretar um secretário nos anos 20. A peça vai ser um estouro. Vou guardar um lugar na primeira fila, senhor. Fique à vontade para levar uma acompanhante. Quer dizer, sua mãe. Você sabe que na minha época as mulheres não podiam ir a peças. Diziam que toda aquela encenação nos daria ideias loucas, como votar ou dirigir nossos próprios carros. Fica quieto e come o último pedaço. Isso, anda andando. Não, saboreie. Ela se foi? Eu não sei. Tchau, senhor, bonitinhos. Não. Vocês me fizeram beber a tilda. Quem tá afim de fazer tatuagem de Hannah em grupo? Hoje é domingo? É domingo em algum lugar. Isso não acontece mais. É isso aí. É domingo? É, vocês vão ver só, então. Cata todos esses filmes e bota no lugar. O quê? Por quê? Porque é nossa responsabilidade deixar a loja do jeito que achamos. Cara, mas esse lugar deve ter abandonado desde a época que minha avó era criança. Coloca os filmes no lugar. Mas é perigoso. Isso aqui tá caindo aos pedaços. Filmes nas prateleiras. Mas... Nas prateleiras. Olha só, é que... Prateleiras. Na boa. Prateleiras. Olha... Vai. Ah! Ah! O quê? É sério isso? Quer brincar agora? Eu não tô brincando. Eu caí nessa porcaria de chão quando tava pegando uma fita cassete de A Guerra do Hambúrguer. Achou esse filme? E onde é que... Ai, meu Deus. Eu adoro esse filme. Bem-vindo ao Good Burger, a casa do hambúrguer. Eu posso... Anotar seu pedido. Eu mandei vocês pro buraco. Você não fez nada disso, Jeff. Esse chão velho acabou cedendo. Ah, é? Essa é a sua versão. A minha versão diz que eu fiz isso aí. E a minha versão vai ter fotos. Ah, não, não. Não, não faz isso, não. Não. Tá legal, Jeff. Bote a cabeça atrás das mãos. Ao contrário. Bote as mãos atrás da cabeça. Não. Se não vai, eu vou te acertar com isso. Ô, filho, não precisa acertar ninguém. Só chama a polícia. É, filho. Ai, garota. Eu vou sentar o Capitão Fársaco. Meu traseiro. Ah, não. Não vai, não. Não, 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 não. Acorda, levanta, Jasper. Levanta, levanta. Jasper. Vá aí, levanta. Ah, agora derrotei três pessoas. Tá legal, já chega. Vai, perda. Ei, seu pedorel. O que é isso? Isso, vem comigo, rápido. Meninas, cuidado com essas armas. E não esqueçam, o Jeff é um baita de um bobão. Eu ouvi isso, hein? Tá legal, Jeff. Onde é que você tá? Ah, volta aqui! Que hora! Pra onde ele foi? Eu não sei, e cadê a sua arma? Não se mexam. Lamento, meninas. Prestes a serem tostadas! Não, Jeff! Não faz isso. Mas que meleca, acabou a bateria. Viu? Rápido, Piper. Pegue algum desses antigos retângulos de vídeo. Tá bom. Isso aí, a força do VHS. Acerta no rosto. Quanto cabelo, hein? Tá bem? Já chega. Eu acho que ele já perdeu o mercado. Podem parar, vocês estão perdendo a linha. Tem um mercado, chega. Só mais duas. Toma, faz dente. E Gandhi! Desculpe, Gandhi. Às vezes, violência é a solução. Quem me acertou? Você se acertou. Típico do Jasper. Tá legal. Eu vou chamar o corpo de bombeiros pra tirar vocês desses buracos. Ótimo. E diga para eles correrem antes que eu molhe a minha roupa de capitão. Não. Primeiro, liguem pra uma pizzaria. Eu tô com uma fome absurda. Você jura que quer que eu ligue? Relaxa um pouco. Se você tá com fome, tem comida na minha calça. Toma aqui. O que é isso? Meu hambúrguer. Que horror. Eu não vou comer um hambúrguer que tava na sua... Ah! Fui. Eu não vou comer um hambúrguer.